E 13, ó, falei de previsão do tempo? Falei de calorão? Com as altas temperaturas nos últimos dias, haja criatividade pra espantar o calor, né? O que você tem feito aí? Toma, Buganzi, eu tô tomando banho, jorem hora. Ô, Didier Grilo, ajuda aí essa trilha tensa aí, tá calor, mas nem tanto, você vai ficar preocupado nisso, foi uma trilha light. Vamos lá, cestou. Trilha de cestou, Didier Grilo. Vamos lá, isso. É, ah lá, quem que tá lá no áudio? É o chefe? É o chefe que tá lá. Ah, eu tô dando bronca no chefe, então, o chefe que tá no áudio. Vamos lá, ó, o que você tá fazendo nesse calorão? Buganzi, eu tô tomando banho de mangueira e eu dou uma molhada na cama antes de deitar, já viu? Tem gente que faz isso. Buganzi, eu coloco ali um ventiladorzão. Bom, o nosso Moisés foi pra rua pra saber o que que o londrinense tá fazendo pra espantar do calor. Vamos ver a reportagem? Um calorão de rachar em Londrina. Nem as nuvens escondendo o sol ajudou. Termômetros chegando aos 37 graus, mas a sensação térmica por aqui parece ser bem mais alta. Não tá fácil pra ninguém. Pra sair de casa, só se for muito necessário. O calor está além da conta. A gente passa bastante protetor solar, tira uns 15 minutinhos ali de café pra gente tomar uma água, tomar um suco, chupar um sorvete, né? E basicamente isso mesmo. A gente sempre tenta ficar debaixo da marquise também pra não ficar exposto ao sol. Mas é isso, não tem o que fazer, tá calor demais mesmo. A água tá ali do lado, sorvetinho, pra refrescar. E adivinha quem é o preferido do pessoal nesse calorzinho? Ele mesmo, o sorvete. Seja picolé ou casquinha, é sempre muito bem-vindo. Para amenizar o calor, vale tudo. Tudo mesmo. É ventilador, é técnica de usar balde de água com gelo, debaixo de cama, toalha molhada, é banho, uns três banhos por dia. Quem trabalha exposto ao sol sofre. O seu João anda todo preparado. Camisa de manga longa, luva e claro, não pode faltar o chapéu. Mas as roupas que ao mesmo tempo o protegem, também esquentam muito o corpo. É difícil, mas a gente não tem que usar, né? Afim dessa IPI. É a IPI que existe. E o tempo mudou e ela veio. A chuva. E trouxe a sensação de alívio e a expectativa de que o calorão vai embora. Por várias regiões da cidade, a chuva veio forte. Muita água, até para dirigir, estava complicado. 19,16. Haja jeito pra espantar o calor no final de semana, né? Tchau. Tchau.